O menino sorridente da foto é o Christian, filho da Vivian. Há cerca de um mês, a criança de 7 anos teve uma crise convulsiva e precisou entrar em coma induzido. Para o alívio da mãe, foi só um susto. Ele fez a tomografia, fez a ressonância e está tudo normal. E ele está em eletroencefalograma contínuo para poder descobrir a possível causa. O tratamento é excelente, é muito atencioso o pessoal aqui, tem dado um suporte legal. Então, a gente fica até com o coração mais tranquilo por saber que tem profissionais que estão cuidando muito bem. Os profissionais elogiados por Vivian fazem parte da equipe deste hospital no Rio de Janeiro, especializado em doenças cerebrais. E a expectativa é que a unidade atenda cada vez mais pacientes, com repasse de recursos do governo federal. Uma das novidades do Instituto é este equipamento de radiocirurgia, usado para tratar tumores cerebrais e outras doenças neurológicas, apenas com o uso da radiação. Nós recebemos um equipamento que se chama de Gamma Knife, que é um aparelho que só serve para o cérebro e ele faz a radiocirurgia com uma precisão milimétrica. Só existem dois aparelhos desses no Brasil, um em São Paulo e outro em Curitiba, em clínicas privadas. Esse vai ser o primeiro da rede pública no Brasil. Além de conhecer o aparelho que vai compor o novo centro de radiocirurgia do Instituto, o presidente Michel Temer anunciou mais 25 milhões de reais por ano para ampliar os serviços da unidade. O valor representa um aumento de 55% nos repasses do Ministério da Saúde, que já somavam 45 milhões de reais por ano. Prestigiar o Instituto do Cérebro significa aumentar as verbas mensais para o Instituto, como foi anunciado aqui, e naturalmente promover outras verbas que possam auxiliar o Instituto do Cérebro. Hoje, quando chego aqui e visito as dependências do Instituto do Cérebro, especialmente este aparelho extraordinário, que cuida da questão do cérebro, se detectar um determinado problema no cérebro, ele não só detecta, como imediatamente cuida. E pude perceber, na fisionomia de todos aqueles que aqui trabalham, de todos aqueles que servem à clínica desse hospital, o grande entusiasmo por este Instituto. Por isso digo eu, ao lado da ponte, que eu inaugurei ontem, a ponte é sempre uma ligação entre pessoas, entre estados, entre quebrando fronteiras, eu acho que aqui também, de alguma maneira, há uma ponte, uma ponte para melhorar a saúde do Rio de Janeiro e do nosso país. O Instituto do Cérebro é o único hospital do Brasil que se dedica exclusivamente às doenças cerebrais. Dos repasses do governo federal, 24 milhões de reais serão usados para o custeio e manutenção da unidade. E o restante será usado para a habilitação do Instituto de Neurologia e Neurocirurgia. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou também o repasse adicional de 113 milhões de reais para a saúde no Rio de Janeiro. Ele disse que a expectativa é que a implantação de um novo modelo de gestão nos hospitais federais no Estado gere aumento na produtividade. 3 bilhões e meio de reais anuais são destinados aos hospitais federais do Rio de Janeiro. Temos problemas sérios de gestão que estão sendo resolvidos através do DGH com a consultoria do Hospital de Excelência Sírio-Libanês e nós, em pouco tempo, teremos os recursos que aqui estão disponíveis produzindo muito mais saúde para a população do Rio de Janeiro.